Eu sorriso iluminado E fez evolução em mim Por tudo que é sagrado Eu nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina O rio procurando o mar Meu desejo te alucina Eu faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade E traz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Que traz essa pro meu coração Do meu coração E seu sorriso iluminado Fez revolução em mim Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Eu nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina O rio procurando o rio procurando o mar Meu desejo te alucina Eu faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão O vem matar minha vontade E traz essa solidão E traz essa solidão E traz essa solidão E volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu raqueiro Isso é seresta de paredão E pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade do cê Respeita a cachaça que eu vou beber Na seresta lembrando do cê Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem raqueiro não Como é que chama na bota Senta minha vida Sem tu minha vida Ô saudade da texina Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Vota, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu raqueiro Oh, volta pro teu galego É seresta de parede Destampa, parceiro E pior que cair no cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Despeito a cachaça que eu vou beber Na seresta lembrando do ser Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Oh, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Oh, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Oh, volta pro teu galego Pior do que cair no cavalo é só ver você sumir E eu não poderei ver Filha da peste Andei seguindo seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Andei seguindo seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Joga a chance, vem E onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Em nome de BZ Produções A produtora do sucesso Isso é Seresta de Paredão, bebê De estampa, parceiro Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Em nome de BZ Produções Isso é Seresta de Paredão Enrique, te informa só E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre que falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Torre em boxe Fala Andrezinho De estampa, parceiro Boizinho Separa os 250 reais Que não amanheceu o dia Não prega em dia, Lúcio E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre que falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Joga baixinho, vai, vem Eu e você já tava escrito nas estrelas Henrique, divulgações O moral de pau do rio E eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Prepara-te, Lúcio, que eu tô chegando pra pagar a conta de onde A música dessa só me imagina na porta do Guarubá comendo água Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um rialão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Alô, minha galera de São Paulo Em nome de Pacuni Produções Siri Produções Maguila Produções Flex Festa dos Paredões Destampa, parceiro Isso é Seresta de Paredão Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem e pra onde eu vou De onde vem e pra onde eu vou De onde vem e não me importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhosa no canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Uma caixa de paeira, um litro de dré E não se esquece dos 250 contos de dona Lúcia Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma cachaça que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo Henrique Divulgações O Moral Tipo no Brasil A gente pode até morar junto Mas de preferência perto do cabra de Lúcia Que eu não consigo ficar mais de cinco dias sem lá Puxa boy Vem filho Bora, Biaulete, meu patrão Vai da série trabalhando, nego Estança Aresta De Paredão Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo E eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um litro de conhaque E um maço de paiol Duas nega ruim E agora só amanhã cedo Palavras valem menos que um olhar O coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe uma arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais E como eu te amo Te amo demais E como eu te amo Só sei dizer te amo, te amo Só sei dizer te amo, te amo Só sei dizer te amo, te amo